Agora tá na hora do TVC em casa. Pois é, quinta-feira é dia de conhecer vidas, conhecer histórias e levar até você aí de casa, não é mesmo? Pois é, levar até o pessoal de casa exemplos de que todos os sonhos podem se tornar realidade. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória da bordadeira Vânia Bezerra. Acompanhe. Oi gente, hoje é dia de TVC em casa e olha, tô dando um pulinho aqui na Panificadora Pão da Vida pra pegar aquele lanchinho pra tarde ficar mais gostosa, né? Então bora, porque hoje nós vamos falar a história da Vânia, ela que é professora de bordados. Então vem. Lanche na mão, então bora pra mais uma história. Com 62 anos, Vânia é casada, mãe, avó, três lagoense e uma bordadeira profissional. O amor por bordados começou desde criança, quando sua mãe a levava na costureira para produzir suas peças de roupas. Vânia nem ficava tão entusiasmada com as roupas novas, mas sim com a caixa de retalhos da costureira. E sempre que ela ia até lá, ganhava um pedaço de tecido no qual fazia roupas para suas bonecas. Eu falo, eu nasci bordadeira, eu sou apaixonada pelo bordado, por esse encanto das cores, das linhas, né? Ô Vânia, e fala uma coisa pra gente, o bordado, ele começou de você ou alguém na sua família já bordava antes? Não. A minha mãe, ela bordava, ela fez um enxoval à mão, mas ela chegou um ponto daquela época do Tergal, não queria saber de bordado, bordado, então ela não nos ensinou, né? Mas, assim, a gente foi crescendo e eu fui apaixonada e sempre procurando. E eu fui fazer um curso no SESI de corte e costura, que era o auge naquela época, as meninas faziam, era ser professora, né? E eu fui fazer, mas do lado tinha a sala de bordado, ah, que encanto! Aí eu saía de uma sala condidinha pra outra, veio lá aquele mundo encantado das cores, né? E eu ficava assim, olhando, falava, gente, como é que pode, né? Nascer isso aqui, como? Que mágica é essa? Eu queria, sabe? Eu sempre quis aquilo. A paixão por bordados nasceu com a Vânia, mas tudo começou quando ela se casou e foi morar em Ilha Solteira, interior de São Paulo. Vânia passava por uma rua quando avistou uma casa cheia de mulheres e por lá ela parou. Fez novas amizades e também aprendeu com todas elas um pouco de bordado. E olha só o que vem depois desses encontros. Eu fiz o curso e aí a minha vizinha chegou de mim e falou assim, não, mas eu quero aprender. Eu falei, não, eu tinha que ensinar. Ela falou, não, mas só que tem uma coisa, você vai cobrar. E aí começou. A Nalda foi a minha primeira aluna lá na Ilha Solteira, na área de casa. E aí a Nalda começando e tal, aí uma outra vizinha viu e falou, não, mas você está dando aula de bordado? Eu também quero. E aí foi, e aí foi crescendo. Com o passar dos anos, através de encontros, amizades, conhecimentos trocados, Vânia ficou conhecida em Ilha Solteira com o seu trabalho, até que recebeu um convite da Prefeitura para dar aulas de bordados durante seis meses. Eu tinha me proposto a ser uma profissional do bordado, eu ia ser uma bordadeira, sem diploma, porque nós não temos, infelizmente, no nosso país, uma faculdade para formar profissionais nessa área. Mas eu falei assim, eu vou ser uma profissional. Sem diploma, mas eu vou ser profissional bordado. E aí eu comecei a trabalhar firme. E aí cheguei lá e expus o pessoal, assim, cantou e tal. Aí o doutor Edson, o pessoal foi embora, o doutor Edson me chamou e falou assim, a senhora tem seis meses para fazer acontecer. É, eu, é, porque a cidade emancipando, aquela ebulição, e corre, forma isso, forma aquilo e tudo, e tudo bem. A senhora tem 15 alunas, a senhora pode pedir o que for, o material necessário, a gente vai te dar todo o respaldo, mas eu quero que faça acontecer. Aí foi. Com seis meses ele chegou lá e falou assim, olha, parabéns, a senhora está de par... Eu falei, eu não, né, as alunas que estão me aguentando. Mas as realizações não param por aí. Através do bordado chamado Hardanger, Vânia atingiu a nota máxima de um concurso de nível nacional de bordados da revista Agulha de Ouro, na qual ela era assinante. Além de todas as histórias e amizades que tinha conhecido enquanto bordava, esse reconhecimento foi mais um marco em sua vida. Como você soube do concurso? Pela revista, porque eu era assinante da revista. Assinante da revista. Falei, não vou participar não. A gente estava acostumada a ver, às vezes, as coisas aqui do interior não acontecem, né? É verdade. Você vê muito acontecer lá na cidade grande, né? Mas aqui não vinha. Aí no segundo ano, de novo, eu falei, não, agora eu vou participar. Ah, agora eu vou. Aí eu bordei uma toalha em Hardanger e enviei. E esperei, falei, agora eu vou só aguardar. E eu fui agraciada, né? Com uma nota 10 em Hardanger. Shirley é aluna de Vânia há 10 anos. Ela conheceu a professora em uma festa do folclore, onde se apaixonou pelos seus trabalhos e desde então aprendeu vários bordados com ela. Olha, eu cheguei até a Vânia através de você. Eu acredito que muitas outras alunas também devem ter chegado até ela, né? Pra aprender aí, pra falar sobre bordados, pra bordar, né? E como que é falar da Vânia, da professora, pessoa e bordados tudo junto? Nossa, é complexo. Em primeiro lugar, é o humano. É uma perfeição o que ela consegue fazer reunindo as alunas, a integração, a familiarização, né? Nós nos tornamos uma família. Então, esse é um... Esse... Eu acho que esse é o verdadeiro entrelaçado, sabe? Esse entrelaçado de conhecimento uma da outra, troca de ideia, de sentimento, alegrias. Então, esse é o verdadeiro entrelaçado. Agora, bordar, aprender, é a coisa mais gostosa com ela. É simpática, ensina, repete, 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 paciente. Ela se doa. Quarta e quinta-feira são os dias em que Vânia dá aula para suas 11 alunas. Mas os ensinamentos não são apenas presenciais, não. Ela também conta com lives feitas no seu canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. Que juntando todas as contas, são mais de 10 mil seguidores. E bacana, parabéns, Vânia. Sucesso, sucesso mesmo. Pois é, Vânia. Um beijo para você, para a Shirley também. Eu quero agradecer em nome da equipe por ter nos recebido aí na sua casa e contado um pouco da sua história. Olha, eu quero mandar um beijo também para a panificadora Pão da Vida, que, olha, liberou um lanchinho para nós na parte da tarde, para a gente ir lá bater esse papo com a Vânia e com a Shirley. Beijo para todo mundo. Tá certo.